Vou viver sem escolher Um caminho pra seguir Ergo as mãos pra agradecer Tudo que não recebi Embora falte luz Vou ver o céu se abrir Oh, graça que seduz A quem só quer subir E viver para ver Tua justiça e poder O prazer do existir Revelado por ser Para ser Não basta ter E palácios construir Há poder Há poder para exercer Com espinhos pra ferir Despido de prazer É hora de seguir Chegou a minha vez De ir até o fim E viver para ver Tua justiça e poder O prazer do existir Revelado por ser Vou viver para ver Tua justiça e poder O prazer do existir Revelado por ser Vou viver para ver Tua justiça e poder O prazer do existir Revelado por ser Vou viver para ver Tua justiça e poder O prazer do existir O prazer do existir Revelado por ser E aí, gostou do vídeo? Dá um like Tem muito mais Para você assistir É só se inscrever Aqui no nosso canal O sino O sino O sino O sino O sino